Oi meu pessoal, que delícia vocês aqui, meus inscritos, meus seguidores, meus cúmplices, meus espectadores. Somos 140 mil, somos um exército, somos o futuro desse negócio do YouTube. Porque a gente se diverte, a gente fala de amenidades, mas a gente também troca coisas importantes. A gente também vem aqui falar de coisas sérias. No caso é agora, eu vou fazer um Luana Responde, que na verdade a gente chamou carinhosamente de Luana Socorre. Por quê? Pedi pra vocês me mandarem histórias, perguntas, pra que eu pudesse tentar ajudar, sugerir uma solução e dar dicas de como resolver aí esse murundu que tá rolando na sua vida. Vamos então às perguntas. Eu gosto é que vocês se empolgam e mandam coisas maravilhosas. Mia Alves Souza, essa daqui ó, tá aqui a Emiliano. Luana, me socorre. Namoro há quase nove anos e me caso daqui a cinco meses. Olha, parabéns. Minha sogra é intrusiva e abusiva. Era melhor a gente não falar o nome da colega, né? Será? Vai que a mãe dela tá aqui? A mãe dela não, vai que a sogra dela tá aqui, entendeu? Se mete em tudo e não dá espaço para eu e meu noivo tomarmos nossas próprias decisões. Me ajuda a cortar sem brigas e desarmonia, afinal é a mãe dele, obrigada. Vamos começar dizendo que não dá pra fazer omelete sem quebrar ovos. Então assim, a primeira coisa é, o seu namorado não tem nenhuma opinião formada a respeito da mãe dele, não? Ele nunca achou a mãe dele intrusiva e abusiva? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é entender se é uma opinião dos dois ou se é uma opinião só sua. Ele acha que a mãe dele abusa e enche o saco e mete o bedelho onde não é chamado? Muito. Bom dia, crianças! Café da manhã já está lá na mesa. Se sim, a pergunta é, e ele não fala nada não? Ele não dá um toque na mãe? Ele não acha que isso incomoda ou pode atrapalhar a relação? Porque pode atrapalhar a relação, tá? Aliás, tudo pode atrapalhar uma relação. Principalmente uma coisa que é tão próxima do nosso cotidiano como a mãe da pessoa que você se relaciona. Então a primeira coisa é essa. Segunda coisa, se ele não acha ela abusiva e intrusa, é porque ele acha esse comportamento legal. Daí eu ouso a dizer, apesar de você estar há nove anos com ele, fique atenta. Porque isso mostra uma característica da personalidade dele. Ele vai permitir isso a vida inteira, ou você acha que ele vai casar e vai mudar. Não, ele não vai mudar. As pessoas podem até evoluir, porém a essência da pessoa é sempre a mesma. E isso significa que ele deve achar comum, por exemplo, fazer isso na sua vida. Se ele lida com isso numa boa, é porque ele acha isso comum. Então eu não posso responder se eu não sei o que o teu namorado acha. Agora se ele acha, então aí você já tem um cúmplice. Daí você tem que ir no amor e dando uns toques na sua sogra. Calma, gente! Hoje é no amor! Hoje é no amor! E vou te dizer uma coisa, tá? Eu nunca tive essa vergonha. Mas às vezes existem coisas que a gente tem que falar diretamente mesmo. Às vezes as pessoas não entendem o que a gente tá querendo dizer. E às vezes você não precisa ficar rodeando muito, entendeu? Então assim, eu digo que no amor, porque é o tom de voz e usar palavras doces. Mas você tem que chegar numa boa pra ela e falar, olha, a gente tá pensando em casar, né? A gente tá pensando, né? A gente marcou casamento e tal. Chamar ela pro moço, cara. Numa boa. Você acha que ela vai fazer o quê? E também dependendo da atitude que ela tiver, você volta pro seu marido e fala, amor, eu acho que agora a gente precisa de uma intervenção sua. Porque eu chamei ela numa boa pra almoçar. Falei no amor, que eu queria que agora a vida fosse um pouco mais nossa. Que a gente pudesse chamá-la pra opinar nas coisas. Que às vezes cria-se pequenos desconfortos por conta de algumas opiniões dela. E que você entende que isso é carinho, que isso é amor, que isso é proteção. Mas que depois de nove anos de casado, tá na hora de vocês tomarem as rédeas. E vocês brincarem de decidir por vocês só, né? Pra vocês descobrirem que se além de amor, vocês já tem uma boa administração de vida de casado. Porque uma vida de casado requer uma boa administração. Não sei se eu ajudei. Depende também muito do que o teu namorado acha. Afinal de contas, é a mãe dele. Ele gosta, ele acha legal o que ela faz. Elogiando um, dois, três. O que fazer quando se é obrigada a aceitar no Instagram? Pessoinhas que você não curte muito, mas fica chato não aceitá-las. Tipo cunhado, uma ex-amiga que já não é legal com você. E aí, o que fazer? No caso, tenho eles aceitam no Instagram, mas não queria tê-las. O que você faria? Ô meu amor, mas que dúvida. Não existe isso na minha vida. Eu não faço social. Quer dizer, eu até faço hoje em dia. Porque adquiri maturidade, tô com 41 anos. Mas eu faço uma social bem pequena. Não existe isso na minha vida. Fica chato não aceitá-las. Eu tenho amigos, que inclusive são amigos meus próximos, que eu não sigo porque eu acho o Instagram chato. A pessoa pode ser maravilhosa, mas por exemplo, se o Instagram da pessoa for chato, eu já não sigo. O que é chato? Foto de corpo com pensamento filosófico. Foto de comida. Ai, ficou ótimo. Ah, agora dá licença, né? Batatinha. Tem que ter uma coisa legal, assim. Eu acho que o Instagram serve pra você ver a vida do outro através dos olhos da pessoa. Então eu não tenho problema. Meus amigos falam, por que você não me segue? Eu falo, porque o teu Instagram é chato. Hello? Por que você tem medo de falar a real pras pessoas? Você não tá sendo agressiva, você tá sendo verdadeira. Você não precisa gritar e nem falar, porque você é uma chata do c******. Alguém paga as suas contas? Então por que essa preocupação? E daí que a cunhada vai ficar chateada? Dane-se. Amor, você tem que se desprender dessas coisas. A vida tem que ser mais leve um pouco do que isso aí, viu? Elogiando. Amanda Barizão. Oi, Lua. Vou me casar no fim do mês. Ih, você vê que quem tá com problema é noiva, né? Eu tenho uma tia viúva que começou a namorar agora. Uma prima que também começou a namorar. E um tio separado que também começou a namorar. Eu não conheço nenhum desses namorados. Eles querem que eu convide para o meu casamento. Eu mereço isso. Me custa 200 reais cada convidado extra. Fora minhas fotos que ficarão horrorosas com pessoas que não conheço. As pessoas não se tocam que convidado não convida. Ah, isso é bom, hein? Bota essa hashtag aí. Convidado não convida. Isso é bom pra todos os segmentos. Amada, tenho coisas pra te dizer, realmente. Gente, primeiro assim, fora que as fotos ficarão horrorosas com pessoas que nem conheço. Você nem conhece, mas que você vai conhecer, né? Então assim, porque eles estão namorando. Pode ser que essa relação deles três, uma dure quatro, outra dure nove e outra dure dez. Ou seja, você vai conviver com essas pessoas. Agora, eu sempre faço isso nas minhas festas, que eu sou super chata com acompanhante. Tá namorando ou é peguete? Tá namorando mesmo? Ou tá querendo levar bolo lá pra festa? Se tá namorando, aí você tem que dar um bracinho a torcer, né? Por exemplo, eu não conheço essas pessoas, mas teu primo, ele é piranho. Pra você entender se essa relação dele é um crush ou é uma relação. Porque se for relação, eu sei que é um saco que isso vai sair do seu bolso. Mas vale a pena, né? Porque é uma relação que ele pretende, eles pretendem que seja duradoura. Agora, qual a minha sugestão? Chama pra um almoço, pede pra tua mãe juntar esses três com as pessoas. Fala, gente, é o seguinte, é meu casamento, a noiva sou eu, não conheço os respectivos, mas quero sim criar uma relação e ter cumplicidade com eles. Não marca um almoço, marca num restaurante gostosinho, num lugar confortável, pra você ver. E aí você tira a sua conclusão. Mas de qualquer maneira, você dá uma chance pra eles mostrarem que estão se relacionando seriamente, que são pessoas legais. Eu não sei qual o histórico dessas pessoas, mas essas pessoas talvez possam fazer os seus familiares muito felizes. E quem faz a gente que a gente ama feliz, acaba fazendo a gente também, vai. Cacau, underline, dias. Lua linda, sou apaixonada por um homem que já deixou claro que de mim só quero sexo. Ele está namorando, mas sempre que ele briga com a namorada, e brigam muito, ele me procura e eu cedo. Não resisto ao nosso tesão louco, mas claro que depois ele volta pra ela, eu fico na merda, o que eu faço? Acorda, filha! Que planeta você vive? Você não sabe que você já virou amante dele, ou você acha que ele fica dizendo pra você que ele vai, que ele volta, por quê? Só pra te comer com mais frequência. Agora você fica aí, nesse lugarzinho de que, ah, eu não resisto ao nosso tesão? Pelo amor de Deus, gente! O que não falta nesse mundo é gente pra gente se relacionar, principalmente se você está falando de uma trepada boa. O que não falta é homem cheio de desejo aí, o que não falta é pinto duro, é... Tá todo, tá viajando, tá errada, ele não vai nunca te dar valor. Ou você ia gostar que o dia que você começar a namorar, o cara faça isso com você? Hã? Ó, bonita! Você com certeza vale muito mais do que você tá achando que vale. Dear Yugi, seria D-A-R-Yugi, sei lá. Oi, Lua Pio, tudo bem? Então, eu tenho o sonho de morar fora do Brasil, não aguento mais viver nesse país sem lei. Tirei passaporte, visto americano tudo, porém tenho um relacionamento há seis anos. E ele não quer ir embora porque tem sonho de ser ator, e acha que isso só pode ser realizado aqui no Brasil. Então, eu não sei o que fazer, não tenho coragem de simplesmente deixá-lo aqui. Esse Rio de Janeiro está ao fim, Luana me socorre. Ô, amada, eu entendo. Vem cá, ele é teu namorado ou teu marido? Se ele é teu namorado, vocês estão pensando em casar? Já falaram sobre isso? Tem planos? Se relacionar é ceder. E alguém vai ter que ceder, amada, não tem como. É o que eu falei no começo, não tem como fazer o meleque sem quebrar ovos. Então, se você quer ir embora, você tem que ir embora. Se ele quer ficar porque ele vai realizar o sonho de ator dele aqui, ele também tem o direito de realizar o sonho dele de ator aqui. Então, você tem que escolher quem vai realizar o sonho de quem. Ou, também, dentro da maior dignidade, porque acho, sim, que histórias e relações transcendem coisas. E você ir buscar o seu caminho, e quem sabe ele não descobre que você é mais importante pra ele do que ele supunha e vai. Ou, quem sabe, não acontece alguma coisa aqui e você queira ficar. O problema é que ficar tá difícil, né? Ter vontade de ficar, eu entendo. Não tem jeito, amada, tem que negociar. Agora, eu acho que você não devia abrir mão do seu sonho por causa do dele. Eu acho que você devia era ter maturidade e lutar pelo seu sonho e respeitar o dele. Mesmo porque você pode ir ser infeliz e voltar, ele pode ficar ser infeliz e ir. Ou você pode ir, descobrir que o amor dele não era tão incrível assim, e conhecer uma outra pessoa e vice-versa. E tudo bem, gente. É que quando a gente tá se relacionando, a gente tem a sensação de que a vida não existe pós essa pessoa, mas existe. Não só vida, como tudo. Agora, também tem uma coisa. Sair porque o Brasil tá um caos, eu entendo. Mas o que você pretende lá? Faz uma pesquisa sobre isso. O que você poderia fazer lá? O que você pode fazer aqui para melhorar a oportunidade quando chegar lá? Quem sabe ele não se anima? Até mesmo porque tem bons cursos de teatro em todos os lugares. E se ele for fazer um curso fora, você pode ter certeza que quando ele chegar no Brasil, vão valorizar. E aqui o Brasil tem essa síndrome, né? Fez lá fora, aqui é Deus. Gente do céu, tem tanto caos bom aqui, tá rendendo tanto, que eu tô até achando que vai valer segunda parte. Hã? Vocês não tão achando? Então, ó, vou parar aqui com essa, mas volto já já com as outras.